E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ancestors Conteúdo aqui exclusivo pro YouTube, e acho bem legal que eu explique mais ou menos como eu tô distribuindo o conteúdo de Ancestors Esse jogo ele realmente é diferente de tudo que eu já vi, de todos os jogos que eu já joguei Ele tem uma pegada de aprendizado e evolução muito legal Os vídeos tão sendo um pouco mais pontuais, eu diria até que um pouco mais didáticos Porque desde que eu vi os reviews do jogo, eu senti que muitas pessoas não entenderam o jogo, não entenderam o conceito dele E é por isso que eu fiz tanta questão de trazer um conteúdo aqui pro YouTube, que é a minha maior rede Com essa divulgação de conteúdo, do que o jogo pode te proporcionar, das experiências que esse jogo quer te fazer sentir quando você joga, certo? Já nas lives do Facebook estão rolando as minhas primeiras experiências A primeira vez que eu passo por cada uma das aventuras desse jogo, que é muito da hora A última live foi muito insana, se você não viu o último vídeo dá uma olhada Porque a gente encontrou pedaço do meteoro, a gente encontrou uma região de praia Então assim, a sua primeira vez, a sua descoberta no jogo É muito legal que vocês vejam isso comigo, que vocês se impressionem comigo E eu acho que é por isso que o conteúdo tá sendo tão dividido Ainda assim, o Igor está editando as lives e vai trazer essas primeiras experiências pra vocês Pra que vocês possam ver todas as mudanças e todas as minhas primeiras experiências no jogo do Ancestors Que tá bem legal Certo? No vídeo de hoje, mais uma vez, vamos ser bem pontuais Eu vou tentar fazer isso até um pouco mais curto Mas a primeira surpresa que eu queria mostrar na minha sociedade, no meu clã pra vocês é isso aqui, ó O meu clã agora é full, totalmente bípede, tá? Ele não é mais um clã que anda de quatro patos Ele anda sempre agora com duas pernas Pra deixar as mãos livres e as mãos serem focadas em fazer o que importa Por exemplo, recolher materiais ou carregar peso A gente pode carregar coisas muito mais pesadas Eu ainda preciso praticar um pouco mais Mas a gente evoluiu bem Além do que, pra quem viu minha última live e meu último vídeo também sabe que Eu encontrei uma fêmea a mais no deserto Então o meu clã cresceu A gente tem três fêmeas, o que consegue gerar seis filhotes Ou seja, outras três fêmeas Isso mantém o fluxo sempre com bastante membros no meu clã, né? Lembrando que cada um dos filhotes também contou como membros Então a gente tem, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezessete Dezessete Não fez muito sentido dessa conta, mas enfim Dezessete membros E a região que estamos agora é essa região meio praiana, digamos assim, né? A minha evolução da espécie trouxe a gente pra cá E a gente conseguiu aí ter uma caverna Um mini oásis protegido do calor, tá? Essas são as principais coisas que eu precisava mostrar pra vocês A nossa espécie tá realmente bem evoluída Eu vou mostrar um pouquinho mais de como cresceu o nosso hipocampo Mas o vídeo hoje vai ser bem focado A gente vai avançar Vai fazer um salto evolutivo, né? Porque eu acho que esse final de semana eu precisava dar mais um salto Pra manter esse ritmo De novo, eu não vi ninguém no mundo que esteja na minha frente Inclusive se você souber de alguém que no mundo Tá aprontando conteúdo do jogo que está na minha frente Manda aí Eu vi umas indicações do pessoal falando no último vídeo Mas as pessoas não estavam na minha frente Às vezes estão com mais dias, com mais anos Mas não estão tão evoluídos quanto eu E eu queria fazer esse vídeo em especial Porque eu acho que a gente vai passar dos 5 milhões de anos Então a tendência é que alguma coisa interessante aconteça aqui, tá? A gente tá na linhagem de Ardiptecus ramidos Ou Ard, né? Um nome reduzido E a gente adicionou bastante coisa Que foi dessa região desértica nova Do meteoro e tudo mais Ao mesmo tempo que os meus neurônios estão bem consolidados Então eu tô achando que esse salto evolutivo Vai ser importante Até por isso que eu tô gravando Então, sem mais delongas Vamos avançar Evoluir E vamos ver O que vai acontecer O que a gente vai evoluir Tá bom? Mais um Feito de Evolução aí A gente reforçou o desenvolvimento neuronal Da nossa linhagem Para a fase do planeta 24 Liberamos mais uma realização Isso dá alguns bônus de anos Para a gente À frente da ciência Ciência, inclusive Quem já deixou para trás A rodo Descobrimos um oásis Do último abrigo do oceano Estamos 7.500 anos À frente da ciência Exploramos a região do oceano Muito bem Então está limpo Mais essa conquista Matamos um Machairodos negro Eu matei recentemente Aí eu tava explorando E ele me atacou Foi tranquilo Confeccionamos um cortador de basalto Pelo menos 5 vezes São as 3 pedras Que a gente aprendeu a mexer Uma delas é o basalto Que faz essa espécie de faca E confeccionamos todas as ferramentas possíveis Usando outra ferramenta Ou seja, liberamos mais um ponto A gente usou o arbols espinhosos Como ferramenta Pelo menos 2 vezes E avançamos um pouco Mais à frente da ciência também Usamos todos os itens de madeira E vegetais como ferramenta Mais um álcool Que foi limpo Você vê que foram poucas coisas Mas o diferencial foi para 852 mil anos Mais rápido que a ciência E esse salto foi curto De 252 mil anos O que é bem engraçado Veio o bônus de 18 nascimentos Que vai dar mais 90 mil anos Para a gente A gente está quase no diferencial De 1 milhão de anos para a ciência Ou seja, a gente deve pegar agora A gente deve bater 5 milhões Assim que a ciência bater 6 milhões De acordo Enfim Então a nossa espécie está bem evoluída A gente agora vai seguir A gente mudou de oásis Eu gostava daquele último oásis Eu estou um pouco chateado Inclusive com essa mudança E a gente vai ver agora Até o ponto que a gente tem que ir Eu sinto que essa evolução Já foi boa, né Agora a gente é algo Na sociedade bípede A gente entende Grande parte dos comandos Mas eu estou um pouco preocupado Na verdade Mas tudo bem Beleza A gente precisa A primeira coisa É construir uma cama Para a gente ter A noção do que está faltando Engraçado que A gente foi para um ponto Agora que não tem cobertura O que não faz muito sentido A gente dá um salto evolutivo Em teoria a gente evoluiu Mas a parte boa É que a gente foi para um lugar novo E ali onde eu estava Eu estava meio 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 Encurralado Está ligado Deixa eu pegar Essas paradas aqui Temos que construir Uma cama rapidinho É muito engraçado A câmera também Algumas coisas Algumas mudas na gameplay Também ocorreram Inclusive uma que eu nem mostrei Para vocês Agora eu posso ficar em alerta Para perigos Que é bem legal Se eu corro e seguro R2 Ele fica em alerta Então ele corre mais rápido E além de tudo Ele fica ligeiro Para os arredores dele E aqui está a nossa cama Eu vou controlar mais para cá Beleza A gente já vai mandar Aquela deitada A gente tem agora Controle de estabilidade Então a gente Mantém mais equilíbrio A andar sobre as águas rasas A gente tem mais força Nos membros superiores Mais percorrida A maior percorrida A distância Quando a gente salta Entre galhos A gente tem uma memória ecoica A gente pode se lembrar De localização de mais um item Ou criatura Além da força liberada Um golpe bem sucedido Causa bem mais dano Personalidade autotélica A capacidade de concentração Requerimento Ah, isso é da hora Agora eu posso fazer Eu posso deixar o tempo Em slow motion Não que isso faça algum sentido Mas ok E agora a gente tem que pensar O que mais a gente tem que praticar Quando a gente vai para a linha de evolução A gente tem mais algumas coisas Para fugir Então a gente precisa esquivar De ataques de predadores rastejantes A gente precisa esquivar De predadores ambulantes A gente precisa explorar Mais a selva Então eu acredito Que talvez agora a gente saia da praia E venha mais para a selva Nessas evoluções Precisamos explorar Mais a região de lagos A gente precisa explorar Mais a savana A gente precisa explorar Mais a floresta A gente tem bastante coisa De exploração Além do que a gente precisa É, a gente precisa explorar Engraçado, né Exploração Então agora vai ser um negócio fundamental E esquivar A gente tem que explorar E esquivar A gente tem que encontrar Mais pedaços do meteorito Ok A gente tem que Rival temido Intimidou A gente tem que intimidar Mais animais A gente tem que A gente tem que Tornar a nossa espécie temida Como? Intimidando Cobras A gente tem que intimidar Fugir Predador corajoso Vamos ver A gente tem que matar Também Então assim Na verdade a gente vai ter agora Que explorar Explorar muito Olha Tem a parte dos crocodilos Eu não fiz nada Né, velho Temos que Temos que explorar Na verdade eu acabei deixando Muita coisa da floresta Para trás Porque a gente explorou Muito cedo Muito antes Do que deveríamos Certo A gente tem que aproveitar Agora essa geração Que está boa Eu tenho crianças Então o que eu vou fazer É jogar para os adultos Agora Carregar as crianças No colo Né Trazer as crianças Para cá Tem uma, duas, três, quatro Cinco, seis crianças Três fêmeas Seis pares De filhotes Né O jogo Só o fato De a gente ficar bípede Né Com a ampliação Da visão Que andar em duas patas Permite O jogo também Reproduziu isso De uma maneira Muito legal Que é a gente Ampliar a nossa câmera Ampliar o nosso form No jogo Isso é muito legal Beleza Faltam mais Dois filhotes Beleza Não Faltam mais um filhote Para esse Agora eu preciso Trocar de adulto Tentar jogar Essa bomba Com os amigos Funciona melhor Com as Trimas de uma criança Aqui Hum Ok Perdi uma das crianças Ué Perdi mesmo Peraí Achei 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 Tá no meio da grama Aqui Beleza E aí o que a gente vai fazer É o clássico Né Vamos Pegar galho Isso aqui é galho Seco É Mandar todo mundo Pegar galho seco Pegar mais um E agora Nesse vídeo A gente vai Explorar Né gente Porque É a parte Fundamental Do que estamos Fazendo Agora A gente Tá com Um raciocínio Bem mais Funcional Então Consequentemente A gente Tem muito Menos Medo Isso mesmo Tem muito Menos Medo Do desconhecido E agora A minha tentativa Na verdade Não só É explorar Como é tentar Também De alguma Maneira Voltar Para a floresta Tá O pessoal Muitas vezes Ficou com Algumas dúvidas Sobre alguns Funcionamentos Do Algumas mecânicas Do game Né gente Ah Eu trouxe todo mundo Na verdade Eu não tenho certeza Mas eu acho Que sim Todo mundo O pessoal Tá carregando Os filhotes Temos Seis filhotes Sendo carregados Ih Ficou um Pra trás Ficou alguém Pra trás Ficou alguém Pra trás Pera aí A gente A gente ainda Tem que Aprender A coordenar Melhor Alguns Alguns Movimentos Né Agora todos Estão Vamos Vamos Podemos Seguir Estou levando Dois galhos Porque na verdade Agora Quando eu Encontrar Predadores A minha intenção É esquivar Mas como vocês viram A nossa A nossa Grande missão Agora É a exploração O que é gostoso Porque na verdade Essa é uma parte gostosa Do jogo Porque é de conhecer o mapa Conhecer novas criaturas Novas plantas E tudo mais Isso tudo É bem interessante Né Além do que é sempre Importante A gente se alimentar De todo tipo de animal Que a gente encontra Né Todo tipo de planta Todo tipo de cogumelo O ideal é que cada vez Que você descubra Uma nova localização Você pare Pra explorar Essa localização E avançar um pouco mais No conhecimento Do jogo Eu acho Tá chegando Num ponto Que talvez Eu comece a travar No que descobrir No que revelar No que Desbloquear Né Eu acredito Que bem possível Que em breve A gente passe Por Por esse momento Sabe Mas eu acho Que vai demorar Ai ó Já bateu medo A gente tá bem tranquilo A gente fica com bem pouco medo Agora Vou até correr em alerta Aqui Que já vai facilitar E agora Vamos marcar Algumas coisinhas Ó Isso aqui Já vai ser interessante Isso é ovo Né Que ovo é uma das coisas Que até agora Eu revelei pouco Beleza Já racionalizamos E a gente precisa ir até lá Ih mas eles não vão pegar Por causa da mão Deixa eu ver se consigo comer Eu não vou conseguir Ah não Tem que inspecionar Isso aqui é o ovo novo Beleza É perto que ele já descobriu Como uma comida direto Então eu posso Tipo só comer o ovo Que é o ovo de gaivotão Sempre que você faz Alguma coisa O ideal é você fazer Duas vezes O jogo não vai deixar Então vambora Beleza Vambora Vamos enfrentar o medo Ali naquela ilha Olha Nadar Amadureceu Nosso neurônio Isso é interessante também Isso eu não sabia não Caralho Eu forcei muito Para cansar Horroles Chegamos Descobrimos esse lugar Que é mais um mar Os penhascos desgastados Nossa Deixei todo mundo na água E fiquei aqui revelando o lugar Eu vou ter que achar O meu caminho de volta Para a floresta Isso vai ser Meio complicado Essas partes aqui Acabaram me liberando Muita pontuação O deserto A parte da praia E tal Mas ainda assim Descansa por favor Eita Diferente ovo aqui também É o ovo de garça Comi mesmo Quero mais aquele volte Beleza E eu gosto disso Acho que é muito fera Agora realmente eu tenho problemas Porque não tem nada para lá Acho que eu vou ter que voltar Para a minha base A gente A gente está A gente está uma sociedade Que realmente está Beirando já Eu acho que a gente não vai chegar No homo sapiens Nesse jogo Mas eu acho que talvez A gente chegue até o homo erectus É não O homo erectus a gente não deve pegar também Não né Sei lá Eu fui dar uma pesquisada Tem muitas classificações Eu sinto que o jogo deve ter pulado Bastante classificação No final das contas Mas eu vim pelo lado errado Por isso que eu estou voltando É bom que eu liberei essa peça aí Que se eu não viesse aqui agora Acho que talvez eu nunca viria O pessoal questiona direto Ah mas meu Deus Por que você anda pulando Não sei o que Agora é verdade Com esse modo de correr aqui Eu fico bem mais rápido correndo Se eu usar o modo vigilante Eu tenho dois modos né O modo alerta E o vigilante O vigilante eu fico um pouco mais lento Mas o alerta eu fico bem mais rápido Então eu não preciso ficar pulando né É realmente mais prático mesmo Se eu correr dessa maneira O foda é que tem que ficar agora correndo Segurando o R2 e o rio A Estamos jogando Assassin's Creed clássico né Parece que parece até meu ases antigo Não parece? Isso não foi meu ases antigo Tá espetado tigrão Ele tá muito mais rápido Pra performar as coisas também Vocês viram como foi rápido Eu chegar e pegar o galo? Tipo não preciso mais parar Se eu chego Segurando o A Que é o botão de correr Ele já automaticamente Dá grab né Isso é bem legal também Olha mano Caraca que engraçado né A experiência que esse jogo proporciona É muito legal mano Tipo é muito engraçado Como você se sente bem Tipo assim Pelo fato da sua linhagem Tá correndo Sabe É muito insano Eu separei uma caminha Pra dormir aqui Eu separei Por aqui Perdi a caminha Deixa eu marcar Vai O Z E aí Eu vou dar aquela deitada Ver o que eu posso evoluir Que no caso é a locomoção aquática né Ah é Eu nadei um pouco Ainda provavelmente tem mais coisas Pra melhorar nesse estilo É muito legal também Quando você aprende mais ou menos O que você tem que treinar Pra começar a alcançar novas habilidades E evoluir a sua espécie Sabe Então tipo assim Por exemplo a gente fez na live Na última live O treino de carregar coisas né Então carregar itens pesados Com as duas mãos E andar na água Mano São vários exemplinhos Sabe Que você aos poucos vai se adaptando Também comia o ovo ali Então tipo assim A minha habilidade de onívoro Já está sendo desenvolvida também Enfim Então são vários São vários detalhinhos né Que a gente vai aprendendo Agora o problema maior É que eu perdi o gado Beleza Vamos embora Pode correr nessa posição de alerta E partiu Eu ia ter aproveitado Pra pegar uma água Talvez Mas a gente está jogando extremo Porque mano A gente direto encontra aí Já tudo que a gente precisa Pela natureza Ou aprendi Querendo ou não Uma das coisas que eu aprendi também É sobreviver nesse jogo né O ambiente dele Por mais hostil que seja É o ambiente que a gente está Começando a se habituar Isso aqui eu já tinha revelado mesmo Estou muito tendo a impressão Acho que eu Eu já passei por aqui O arco oceânico Não me recordo Não me recordo Se eu já liberei ou não Mas sei que a meta De voltar pra floresta Ou pelo menos pra savana É muito real E humanos Parece que por aqui Eu meio que já fiz tudo Nossa Olha o tamanho do meu clã Cara é muito da hora né A gente sente muito Que a gente está evoluindo Nesse jogo Sério Isso é muito legal É uma sensação muito boa Bom Vambora Eu não estou nem me desgastando Em fazer tipo Lanças muito afiadas Sabe Porque no final As coisas a gente vai aprendendo Que A gente também tem que fazer O nosso tempo render Sabe Nesse jogo Porque as gerações Acabam durando Se você faz a geração Durar muito Você não evolui Se você se preocupa muito Você não explora Então assim Então você tem que Abrir mão de umas paradas Pra Pra fazer com que Outras funcionem Sabe Boa Ali já me parece um ponto Como é que isso é interessante Apesar de ainda ser praia Que é bem bonito né Deixa eu ver Se eu preciso Explorar mais a água salgada Porque A última vez que eu mexer Com essa água aqui Ah olha Dá pra pescar aqui Que da hora Sabia não Dá pra pescar os bagostinhos Esse eu já comi Na verdade O que me falta ainda É o fogo né Eu realmente acho Que a cena do jogo acabar Depois que a gente descobre o fogo É muito alta Tá ligado E aí se um dia Forçando a DLC Do jogo Vai sair a DLC After Fire Como que a sociedade Foi evoluindo Depois de descobrir o fogo Isso é bem legal mano Esse jogo ao mesmo tempo Que você tá disputando Com a ciência Então ele não é Tão factual Tão baseado na verdade Como a maioria da galera Gostaria que fosse Ainda assim Ele Ele é uma baita aula Né mano Eu vou falar pra vocês Que eu não me interessava Tanto Beleza Calma Vamos intimidar eles Vamos lá Ah Poderam pra água Vambora Teram abadurecido A habilidade de esquivar Como a gente lembra Eu tinha que esquivar bastante Agora Se eu conseguir esquivar Em especial De rastejantes De serpentes De cobras De pitons E tal Vai ser bem melhor Correr pelo deserto Mano Nunca é fácil Nunca é fácil Deixa eu recuperar um pouco Da dopamina Ali Que é O nosso hormônio Que a gente fica calmo Que a gente fica consciente Sobre as coisas Acho que é isso A dopamina Eu tenho quase certeza Cada descoberta Isso aqui é uma das coisas Que eu liberei Cada descoberta Ela mantém a sua calma Foi algo que a gente Foi praticando ao longo Do tempo também Porque se vocês lembrarem Sempre que a gente Tinha medo A técnica que eu usava Pra recuperar Era explorar o ambiente Ao nosso redor Então cada descoberta Que eu faço do ambiente A minha dopamina Se estabiliza um pouco mais Tem escorpião No meio do caminho A gente vai tomar um pouco De cuidado Vamos passar por fora Das pedras Cara Que região Tenebrosa Pra sobreviver Puta vida Eita Lele E vamos Intimidamos A mamba negra E é aquilo Isso é importante Pra evoluir Como vocês viram Além de explorar Né Não tá deixando Marcar não Será que eu vou ter Que subir ali Intimidamos Então completamos Mais duas Mais dois feitos De evolução Nessa brincadeira Né mano Subir aqui E demarcar É bom que a gente Dá uma olhada Tá ficando de noite É bom que aí vai Aliviar o calor Porque pelo jeito A gente tá voltando Pro deserto Quem viu a última live O aperto Que a gente passou Nesse deserto Do cacete Vamos ver Se a gente consegue Marcar este ponto Beleza Marcamos Cada descoberta No mapa do mundo É muito importante A torre da praia A gente vai continuar Aqui gravando A gente vai continuar É muito difícil Sobreviver Porque realmente A gente tá batendo De frente Com os problemas De sobrevivência Nós temos uns Geysers ali embaixo Aquele negócio Que solta uns gases Pra cima Vou dar uma descansada Pra ver que ele tá Com bastante frio Aqui Eita Olha aí o que achamos Sempre bom Sempre bom Escalar Pedras raras Isso aqui Sempre que a gente Encontra uma pedra rara A gente amplia O nosso conhecimento Também Uma pedra preciosa Notamente de pedra rara Mas é uma pedra preciosa Tem muitas coisas Nesse jogo Que são Base de exploração Então tipo assim A própria parada Dos meteoros E tal O meteorito É uma parada Que você tem que andar E achar E achar E isso vai te liberando Ponto Eu falei isso pra vocês Do conceito do jogo Eu sinto que Eu sinto que uma galera Demorou muito Pra entender Como é que funciona Mas Que é muito importante A gente entender Esse jogo O avanço O salto O salto da espécie Como O salto evolutivo Da espécie Entender isso Como a pontuação Do jogo Isso é uma parada Isso é uma parada Nunca são fáceis A gente sabe disso Mas um pouquinho mais De vegetação verde Eu acredito Ali é um lugar Que eu já fui Que lugar é aquele Portal do deserto Beleza Cara Eu acho que é lá Onde eu peguei O meteorito Mano Seis gerações atrás Então você vê Que o conhecimento Entre as gerações Ele passou Vou precisar Parar pra descansar Vambora Cara Se o portal do deserto For uma fuga Era uma maneira De voltar É muito interessante A gente ver Até esse conceito De mar De praia Como que Os antepassados Eles foram Localizando isso Ali já tem um ponto Pra gente ir Olha Que isso São uns grilinhos Vocês estão vendo Que da hora Vambora Vai Correr Atravessar o deserto Correndo Que da hora Que da hora Meu clã Atravessando Boa Foi bom A gente intimidou Ele Esse aqui Parece buraco De meteorita Ah Mas Será que Isso aqui É ovo de cobra Olha isso aqui Parece ovo de cobra Essa jornada Foi boa Pra gente comer Bastante ovo A gente desenvolve Bastante a característica De onívoro dele É ovo de cobra Mesmo Da própria cobra Que tá ali no chão Inclusive A gente não tá sangrando Quando a gente comer Esse ovo Porque a gente desenvolveu Essa habilidade Treinando Também O nosso clã A nossa espécie Ela é resistente A corte Então por isso Que ele consegue Não se cortar Vou comer isso aqui Mesmo Que na verdade O meu maior problema Agora é sede Talvez eu dê sorte De encontrar Alguma fonte De água doce Vambora Tamo de estômago cheio Tamo meio enjoado Ali É mano Realmente Aqui é o portal do deserto Se vocês se lembram Lembra desse riozinho seco Eu corri Passando um aperto Literalmente Passando fome No jogo Nessa etapa O frio Tá novamente Castigando a gente É muita região Do Rei Leão Isso aqui Pela madrugada Cara É pra lá Que a gente quer ir Então a gente Tem que atravessar Por baixo Aqui mesmo Vamos fazer Um salto Aqui Beleza Olha como vai Na corrida Parça Você é louco E foi assim Que foi inventada A baratona Meu irmão Opa Começou esse barulho Por causa de Que eu tenho Que intimidar alguém Dá pra dar Uma descansadinha Uma respirada Esse laguinho É muito raso Eu não vou conseguir Beber água nele Ali é o portal Do deserto Que eu passei Eu acho Que eu vou escalar Outra pedra rara Talvez até seja Uma boa hora Eu não vou trocar Pra idoso Eita Tem alguém cortado Olha que merda Nem sabia Vamos torcer Pra ser a única Que está cortada E assim Já vai ser Um problema Esse aqui Pra baixo Uma cobra Tá aqui a galhada Na cabeça dela Tem um pássaro Tem uma butre gigante Ali, velho Precisa ficar de olho Pra ver se não tem Mais ninguém sangrando Eu vou inclusive Fazer isso agora Está todo mundo Bem cansado Com sede A gente precisava Muito Todo dia De sangrando Talvez eu já consegui Espantar ele Pra ele caçar Algum outro bicho Ali O que vai ser Interessante Pra gente Estamos, velho Bem cansados Pode ser Pode ser um problema Pode ser um problema Peregrinar no deserto É muito osso Irmão Todo o clã Está no limite Do cansaço Mas não tem opção Mas não tem opção Temos que ir Temos que continuar Deixa eu mandar Um cheiro Aqui Eu já tentava Cheirar na região Da água Né, velho Tá bem Vambora Porque as vezes Se eu cheirasse Naquela região Eu encontrava O ponto de água Mas ali Está com cara De oásis E a água Deixa eu parar Respirar Vambora Talvez aqui Seja o oásis Que a gente Está precisando Talvez não Está com cara Tem coqueiros Não tem cobertura Velho Mas beleza Se a gente conseguir Construir um oásisinho Só pra parar Tá ligado É, mano Nem uma goia A gente achou Pior que era Que a gente estava vindo Não era A água Tá sendo Um problema Ah, mano Mas tem coqueiro Vou pegar a água De coco Não tem água Aqui, ó Aqui é o oásis Mesmo Vem todo mundo Vem todo mundo Tá todo mundo Morrendo de sede Ah, aqui é um Minio oásis Sim, velho Eu não sei por que Que não está deixando Marcar esse lugar Aqui Tá estranho Mas eu já vou dar uma olhada Ali, ó Já achei ali A interrogaçãozinha Achamos Achamos o oásis Que estávamos procurando Queridos Um novo mar Que é o oásis Do esconderijo raso Já é interessante Já dá pra gente construir Provavelmente já vai dar Pra gente evoluir um pouco mais Pontuar um pouco mais E encerrar esse vídeo aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você quer comprar o jogo Não esquece de comprar Pelo meu link Na Epic Store Porque ele me dá Na Epic Store Que me dá uma força E eu acho que tem uma cobra ali Vindo atacar a gente Essa é a parada Tem uma cobra ali Moleco É um tronco Parece uma cobra Bateu o cansaço maior E pior Bateu um frio Cabuloso Tá aí uma coisa Que a gente enfrentou poucas vezes Nesse jogo Frio, né, velho Vamos ver aí O que a gente consegue evoluir Como eu sempre Bom Não liberou tanta coisa No final das contas Mas, ok A ação de evasão A gente já melhorou um pouquinho A gente liberou mais coisas Da evolução, né Que a gente fez De matar e tal Mas realmente Poderia ter evoluído Um pouco mais, hein, mano A gente realmente Tá num processo De necessitar treinar, né, mano? Melhoramos ainda mais a esquiva A gente agora Só troca a direção Quando a gente consegue Seis melhorias, né Mais que isso A gente acaba Acaba sendo um desperdício Mas já vou ter bastante melhoria Eu falei que não Mas, ó Só aqui já vai abrir Já vai ligar com essas duas Já vai ser bem legal Essa aqui, se não me engano Não, né Comunicação aqui, não Beleza A esquiva liberada Olha, já abriu mais uma ali Pra lateral Resposta surpresa Que é de briga mesmo Aqui é de ataque Que vai ser interessante Ahn, ok A gente, mano Caraca Cada peregrinação também Obriga a gente a lutar muito, né É por isso que esses pontos aqui Acabam evoluindo Quando a gente A gente migra de um lugar pra outro Vai liberar mais esse pontinho Beleza Resposta surpresa Ótimo Caraca Liberou aqui na beirolinha, hein, velho O que será isso aqui? Ataraxia Quando o conectado faz com uma dose de dopamina Seja secretada depois de uma esquiva Ou ataque bem sucedido A gente consegue upar aquele ali, velho Tá, mano É a borda do negócio, né Ó Tá puxando uma linha daqui E vai ligar provavelmente com essa aqui Será? Bom, essas daqui já estão quase evoluindo também Talvez se eu liberar isso aqui Eu já vou liberar essa Já são todas Praticamente todas as habilidades de combate liberadas Mas a gente já coloca a gente aí no topo da cadeia alimentar Que é interessante, né Uma coisa que a gente não fez muito interessante também Foi mexer com hipopótamos, né A gente não mexeu quase nada com hipopótamos Com aqueles Aquela vaca africana, né Que a gente tinha encontrado Ataraxia Tá aí, ó Não liberou mais nenhuma bolinha Mas joga pra essa aqui Beleza Os graus de evolução Cada vez mais fortes Esse aqui já está começando a se desenvolver também Por isso que está vendo esses marinhos Beleza A nossa margem de erro reduziu bastante A nossa geração já vai conseguir aí Potencializar Um, dois, três Ah, vai faltar um, velho Puta, não é possível que não tenha esse um, mano Eu já podia passar a geração agora Agora Aí, garoto Já podemos passar a geração Fazer adulto Ah, aqui não é meu assentamento, mano Não acreditam? Vamos assentar agora Eita, tem um que está sangrando horrores aqui, hein Quer saber? Nem preciso me importar Porque eu já vou trocar de geração agora Pei, pei Opa, tem um aqui que eu deixei passar, ok E aí lá do outro lado tem esse aqui E podemos alterar a geração Então não vamos sofrer com mortes, né Vai considerar que eles morreram de velhice Pode cortar essa animaçãozinha Mais uma mutação genética já ativa Locomoção e tal Não é o melhor dos lugares Esse aqui é quente para cacete Mas Continuamos a nossa volta aí para a floresta Certo Como aqui é muito quente A gente dorme durante o dia E Explora durante a noite Então a próxima exploração será noturna Na tentativa de voltar para a floresta E continuar evoluindo Estamos aí Beirando 5 milhões de anos A gente tem mais alguns Mano, esse pá já dá para bater 5 milhões, hein Ô meu Deus, espera aí Esse pá dá para bater 5 milhões, gente Nesse vídeo aqui Será Um pronto aqui Outro pronto aqui E tal Mas tem que ter pouquinho 3 Ah não, não Não pronto Tem que colocar os adicionais Ah não É os prontos 1, 2, 3 Então foi 3 Ih, tem mais 3 pontos aqui Não vai dar Vamos fazer mais um salto assim Já vai dar esses 150 mil que falta É isso mesmo Nossa, vai dar por muito pouco Mas eu acho que a gente vai passar dos 5 milhões, hein Manos Vamos tentar Fazer mais um salto evolutivo Porque, mano Esse salto evolutivo é basicamente Computar seus pontos Vai, jogo, me ajuda Talvez eu precise dos filhotes, mano 5 milhões 5 milhões, chat 5 milhões 5 milhões Reconhecimento e memória Altíssima Beleza, saltamos 315 Inclusive foi mais do que o outro Tivemos aí 6 nascimentos Mais 30 mil de bônus Pouco, né Porque só uma geração que nasceu Praticamente de um salto pra outro Abrimos 1 milhão de pontos Na frente da ciência Mantivemos esse oásis Meia boca aí Mas não evoluímos a espécie ainda Certo? Mas beleza Chegamos na casa dos 5 milhões Como eu falei Ao topo da cadeia alimentar 5 milhões de anos Andando em duas pernas Estamos aí Extremamente bem evoluídos Extremamente bem avançados Não vai acabar Espero que vocês tenham gostado Não esquece de conferir a playlist Caso você queira ver mais etapas Dessa evolução Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Deitar agora Talvez também coloca Aqui mais alguns pontinhos Eu espero vocês no próximo Um beijo Nesses popotes maravilhosos Vocês são incríveis Muito obrigado a todos vocês Pelo apoio Ah, mano E sempre conta aí Se possível Se você assistiu até aqui Você gostou do vídeo Certo? Você gostou Dá um ar o vídeo Não participe Porra, manda aquela compartilhada Clica no botão compartilhar aí Coloca aí na sua rede social No seu face No seu Instagram No seu Twitter Dá uma divulgada Dá uma força No canal aí Depois de um tempo O algoritmo do YouTube Começa a judiar Pra gente crescer Pra gente alcançar Novos públicos Tá ligado? Então qualquer ajuda Vinda de vocês aí Mano, é muitíssimo bem-vinda Sério Então se puder Manda no WhatsApp Pra alguém Falar que jogo incrível Olha como esse patife Ensina e se diverte Ao mesmo tempo Eu vou ficar muito feliz Vai me ajudar bastante Tá bom? Então se puder Manda aí Aumentamos o limite de dor Aumentamos a capacidade de escalada Abrimos um novo ponto Pra estudo neuronal Aqui em cima Que é De locomoção Ou seja A gente vai poder treinar mais A gente vai poder se locomover melhor Com muita brevidade Resistência de se mover Ou seja A gente vai ter que se mover mais Até o limite Mano, da hora Da hora demais esse jogo Espero que tenha gostado Não esquece seu like Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau